Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Patife e no vídeo de hoje eu vim responder sobre o pessoal que tá falando, né, da parada do... Mano, vamos lá, a história é meio longa... Sobre eu jogar pela seleção brasileira de Rainbow Six Seed, certo? Por quê? Teve Ubisoft Forward ontem e Ubisoft fez vários anúncios. Eu até separei aqui os anúncios, né, pra depois ver se vocês querem que eu fale de algum deles em específico. Por exemplo, anunciaram Immortals Fenyx Rising, que é aquele Gods and Monsters que tem gameplay aqui no canal. Teve o remake do Prince of Persia, teve Hyperscapers anunciaram novidades, teve Scott Pilgrim vs. The World, que, enfim, tem bastante gente empolgada com isso. Teve mais novidades sobre o Watch Dogs Legion, também anunciaram o Riders Republic, que é um jogo de, mano, de ação ao estilo meio falgais, mas de esportes radicais. E quando foi falar de Rainbow Six, eles anunciaram a grande Copa do Mundo de Rainbow Six Seed. O que eu, particularmente, achei bem legal, porque eu acho bem bacana quando a gente consegue reunir, né, a galera ao redor de torcer no esportes por um objetivo em comum, sabe? Porque eu acho que o esportes, no final das contas, né, os times, a maioria tem muito time gringo, aquela mistura, às vezes afasta um pouco de uma grande massa o esportes da galera, assim. Quando você fala sobre seleção, sobre torcer pelo Brasil, eu acho que une muitas pessoas quando o assunto é esportes, sabe? Eu acho que é uma porta muito legal, porque o Ubisoft teve a ideia. O pessoal da Ubisoft já tinha me passado que ia ter um anúncio de Rainbow Six bem legal agora no dia 10, tá? Então, ah, mano, vai ter um anúncio, vai ser foda, não sei o quê. Eu criei uma expectativa muito alta. Eu pensei que ia ser algo mais voltado pros jogadores, certo? Então eu pensei, por exemplo, que ia entrar Free to Play, e não entrou. Eu pensei que ia entrar TDM, Team That Match, e não entrou, né, é uma pena, mas eu pensei que o meu lado que criou a expectativa foi o lado patife jogador de Rainbow Six, né, e não o lado patife torcedor de esportes. Então o lado torcedor de esportes ficou bem satisfeito com o anúncio, sabe? Porque é um trailer bem bonitinho, eles pegaram bem aí a nossa paixão pelo futebol, brincaram bastante com isso e tal, e anunciaram então que vai ter a Copa do Mundo de Rainbow Six Seed, certo? Aí o patifão aqui, como gosta de uma brincadeira, é muito legal inclusive e tal, Ubisoft, parabéns pela ideia, é muito boa. Mas o que acontece? Eu fui brincar, certo? Então, quando o pessoal da Ubisoft anunciou no Twitter, eu coloquei lá, eu retuitei, né, explicando, que hoje eu vou falar sobre isso, e coloquei, ó, eu queria agradecer a todos os envolvidos, vai ser o maior... Pera aí, dá pra mostrar pra gente não ficar assim, tá ligado? Então esse aí, ó, é o que aconteceu, tá ligado? Eu coloquei aqui, ó, que eu queria agradecer a todos os envolvidos, né, que vai ser uma honra representar o Brasil no Mundial de R6, porque eles postaram aqui, depois eu explico sobre isso, certo? E aí a própria Ubisoft brincou, né, a própria Ubisoft, depois, ó, o pessoal da R6 Pedia postou aqui, ó, mil pessoas falaram de NERS que eu transmito o Muzi, mas eu estarei ao seu lado te apoiando, salmos R6! Somente esse homem poderá trazer o Mundial pro Brasil! Ai, ai, enfim, e aí o Ubisoft, ele é pra zoar, lançou essa aqui, ó, Convocação Brasileira pro Rainbow Six City Cup, Neymar Jr. de Moicano, Raza, o Spider Anderson Silva, o Patife, o Retalha com o Nerd Engenheiro de Colt, velho! Aí pronto, aí a galera ficou, mano, o pessoal tava muito levando na brincadeira, né, mas muita gente levou um pouco a sério demais, né, deixa eu abrir aqui, esse tweet, esse tweet é importante, porque esse tweet aqui eu vou usar pra explicar depois. Mas, enfim, aí tem um pessoal que levou um pouco a sério, né, por que que o pessoal levou um pouco a sério, galera? É, é, bom, é obviamente que eu tô brincando, né, acho que eu não preciso falar isso pra vocês, vocês estão ligados, que eu tava zoando, né, que eu não fui interpretado pra... Também nem sabia que ia ter isso aqui, foi só uma piadinha, porque ainda não escolheram, mas vamos lá. O pessoal levou meio a sério, porque os caras, ah, mas não, não é preciso ter um pouquinho de galera. Aqui é como que vai funcionar o campeonato, né, então são 31 países na etapa classificatória, certo? E 14 convidados já pra fase final, dessas 31 da fase classificatória, 6 equipes já vão pra fase final também junto com as seleções principais, certo? Inclusive o Brasil tá aqui, a gente já é convidado pra etapa final, porque a gente é um mercado importante. O que eu não tinha visto da minha zoeira que eu retuitei foi isso aqui, e acho que talvez uma galera tenha ficado meio ofendida com isso, né, mas essa, como é que vai ser o processo de convocação, né? Então eles vão criar um comitê nacional composto por três managers, um deles é um representante da Ubisoft, certo? O outro são jogadores e técnicos que também são representantes, né, então jogadores e técnicos, uma comissão, uma pessoa entre os jogadores e técnicos do Brasil, e um líder de comunidade, eu acho que é aqui que foi o rolo, porque o pessoal, não sei se eles acharam que eu já tinha sido escolhido ou que eu talvez queira, né? Mas enfim, essas três pessoas aqui, elas vão convocar e gerenciar a seleção do seu país, certo? Aí aqui tem como vai funcionar os classificatórios, as vagas pra final, e aqui o cronograma do World Cup. Agora em setembro vai ter as escolhas dos comitês, 2021, primeiro semestre, o início da fase classificatória, e aí no segundo semestre, a fase final do Rainbow Six Siege. E aí o pessoal ficou meio bravo, meu Deus, não é possível, ó, primeiro de tudo, queria agradecer a todo mundo que apoiou essa ideia, seria muito divertido, seria, seria muito engraçado, é, mesmo, né, eu tava brincando, a minha brincadeira foi com o ser jogador, né, obviamente por esse meme, também porque, velho, colocar um bronze lá no Mundial ia ser incrível, né? Pensou ganhar um Mundial com um jogador bronze? Eu acredito que outras pessoas conseguiriam me carregar. Mas, é, teve essa brincadeira, e, enfim, e, obviamente, que eu tava brincando, né, que eu tava brincando sobre ser convocado como jogador, mas aí veio essa parada, é, de uma das pessoas que foi escolher a seleção ser uma pessoa, é, talvez escolhida pela comunidade, ou talvez um representante da comunidade. Eu já agradeço desde antemão por você, que odiou o fato de eu ser indicado, o que quer dizer que você acredita que de alguma maneira eu seria, mas não, provavelmente não você, provavelmente não concorreria, é, tô muito ausente do cenário de esportes pra ter uma responsabilidade desse tamanho, então eu tô muito feliz, estarei torcendo pelo Brasil com, sem a menor sombra de dúvidas, espero, alô, Ubisoft, faz um uniforme bonitinho, hein, porque eu quero receber o meu também, é isso que eu quero, mas, eu, obviamente, que não vou jogar, e, e eu não tô dentro do cenário suficiente pra me colocar, ah, num papel tão importante que é de escolher os jogadores pra jogar o Mundial do Brasil, então, não, não fiquem, não encanem com isso, né, mais o pessoal que tá falando, porque eu não sei até onde essa história ainda vai se espalhar, né, teve pessoal que até acreditou que eu ia jogar com o Neymar, não vou, gente, juro pra vocês, né, tudo isso aí foi uma grande brincadeira, um grande meme, ah, o campeonato não, o campeonato é sério, então vai ter representante da comunidade de verdade, vai ter a galera focada em trazer esse troféu pra gente, eu acredito no Brasil, inclusive você pode mandar aí nos comentários pra quem que você, quem que você acha que deveria aí ser, ser escalado pra essa seleção brasileira de Rainbow Six, é, eu acredito, eu acredito que a gente tem um, dentro do Brasil, a gente tem jogadores muito bons, e eu acho que a composição do Brasil tem chance, aliás, pra mim, é a composição mais forte do mundo, assim, tipo, a gente tem uns jogadores muito fodas pelo mundo, mas tipo, mano, NA vai ter 3, Europa vai ter 4, então eu acho que se a gente juntar cinco malucos aqui, com entrosamento legal e com a skill individual que o brasileiro tem no Rainbow Six, eu acho que, moleque, a nossa chance é boa, eu acredito no Brasil, certo? Bom, de novo, obrigado pra todo mundo que acreditou, obrigado pelas mensagens super fofas, eu, eu, com essa volta ao Rainbow Six Siege, voltando a trazer conteúdo, eu sempre dou essa, eu sempre dou essas pausas, velho, eu não sei porque a galera fica tão chocada, sempre dou essas pausas, então eu tô voltando, trazendo, tá bem gostosinho o jogo, pelo menos eu tava jogando agora no TTS, ontem eu jogando umas partidas aqui no BR também, e tá, tá bem gostoso, não quer dizer que eu tô abandonando os outros jogos, é, mas o Rainbow Six tá aí, tá presente de novo e tá sendo muito legal, e isso aqui foi um negócio bem legal mesmo, o Patife, jogador de Rainbow Six, queria um TDM, que talvez queria um jogo free to play, talvez acho que é algo que eu queria mais, mas o Patife, torcedor, o Patife que gosta do jogo, ficou bem empolgado também com isso aqui, enfim, então é isso, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha pras pessoas não ficarem pensando que eu vou estar na seleção, ou vai lá e dá uma zoada mesmo, fala aí, nossa, você viu que o Patife foi convocado? Pra as pessoas acreditarem, vai ser divertido, certo? Vai dar dor de cabeça, ó, queria de novo agradecer a vocês por esse vídeo, e pra você que chegou aqui, pra não ficar só explicando o date, tenham novidades, tem a ver com live stream, tá bom? Vou parar por aqui. É nóis, tamo junto, espero vocês na próxima, um beijo, só vamos, e tchau.